Esse é o histórico, épico, diferenciador, em 2022 foi assim, assim O seminário levou um tempo, mas eu descobri Você não faz nada, tá claro pra mim Seu mano era bom, era pra me beber Fina que tudo que você faz, você é o que 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 é Aqui, agora em 121 e 24, hein? Faz barulho aí quem tá feliz Eu tô na tarjeta Eu tô na tarjeta E agora... Muito bom Eu tô na tarjeta Obrigado.